Qual é a coisa mais inútil que tu sabes fazer bem? Sai-te lá o nariz. Sai-te lá o nariz? Faz lá isso. Não faço isto em casa. Ah, ok, é inútil. E sabes fazer bem. E aqui se tivéssemos audiência era por solteiro. Bom, para quem sabe o que eu acabei de fazer... E quando é que descobriste isto? Isto é um truque, Zé. Eu não estou a ler o nariz. Estaleste os dedos? Não. Vamos outra vez, agora em slow motion. Não. Como é que fazes isso? Mas parece mesmo. Por um filho há coisas que eu acho que não devia fazer, mas... Mas faço montes de coisas que não devia. Por exemplo, o meu filho dorme, o Mateus dorme montes de vezes na minha cama. Ando mais do que esse... Mimo demais. Porque depois às tantas percebi que é uma cena que vai durar pouco tempo, não é? Depois eles crescem e vão-nos mandar à merda. E a tua vida demora um bocadinho. E depois voltam. Mas acho que é aquela coisa de... Mas pensas nisso às vezes? Mas há coisas que eu pensava antes de ser pai. Que eu nunca vou fazer e tinha montes de regras e era o maior. Dizia imensas coisas. E do Oliver também. Depois voltei a construir para o Oliver. Mas há diferenças. A partir do momento em que nasces. Do primeiro para o segundo filho. Não há? Sim. Há diferenças. Coisas que aprendeste de chegar com o primeiro. Sim. Há coisas que tenho menos medo que um deles sem gás. Que o dos engasgados. Que para mim era o meu maior pânico. Mas isso não te acontecia. Dizeres que ias fazer... Antes de ser pai teres um monte de ideias pré-concebidas de como é que ias ser e como é que ias fazer. Mas todos temos aquela ideia pré-concebida de que queremos que os nossos filhos sejam os nossos melhores amigos mesmo. Hoje em dia percebo-me que às vezes não são o mesmo papel. Mesmo. Eu tenho esse defeito. Estão-me sempre a bater. Mas eu acho que na idade que tens os teus filhos, acho que é normal sermos os melhores amigos. Agora quando chega aquela idade, adolescência, temos de saber, ei, é importante agora sermos pais. O nosso papel de empurreiras... Os putos são peritos em... E eu acho que esta nova geração de putos vem com... De conquistar a liberdade. E eles têm uma cena de liberdade completamente diferente. Nós andámos a lutar tantos anos pela liberdade e agora eles vão... Ah, meus amigos, vocês andaram a lutar por isso, então anda cá. E eu acho que eles estão sempre a ver... A ver até onde é que vai. Até onde é que... Até onde é que podem ir. E... E isso é um desafio constante. Essa coisa de onde é que acaba... Onde é que acaba sermos os melhores amigos e onde é que eu começo a ser teu pai. Mas estou filho de pais separados. Tenho a cena de que sei que... A minha mãe... Eu tive o padrasto. A minha mãe... Eu sei que pai é pai. Acontece algo que acontecer. Eu sou do Benfica para lixar a cabeça do meu pai que é do Sporting. Ok. E sei porque tenho plena consciência... Pá, naquela altura eu decidi ser do Benfica para chamar a atenção do meu pai. Estás a ver? Mas vindo hoje és. Ainda hoje sou. E ficou? E andas triste. Não estou a chamar a atenção. Estou a brincar. Quando foi o Mateus? A minha primeira pergunta da ecografia e saiu-me. Foi. Quantos são? Estavas com alguma coisa que podia ser gêmeo? Estava. Toda a gente passa os 9 meses a dizer que vais ter gêmeos. E eu acho que quem tem gêmeos é porque fez alguma coisa mal noutra vida. Sério. De gêmeos é... Deve ser terrível ter gêmeos. Mas... Mas também pode ser giro. É melhor defender-me. Não vai acontecer na vida. Por favor. Mas pensaste ter um terceiro? Gostava de ter mais filhos. Sim. Quando tive o Mateus disse nunca mais quero ter filhos. Depois tive imensa vontade de ter o Oliver e gostaste que é esse o caminho. Gostaste ter uma menina? Sim. Eu gostava que o Oliver fosse uma menina. Oliver se estivessem a ver isto. Ainda bem que és um rapaz. Mas... Eu gostava que tu fosse uma Augusta. Era o nome que queriam dar? Era Augusta? É. Portanto, toda a gente adora. E não fui eu que sugeri nenhum. Ou seja, o Mateus foi a Vera que um dia disse. Sim, Mateus. E a partir do momento em que ela disse Mateus para mim acabaram todos os outros nomes. Havia uma discussão entre Mateus e Matias. E eu tinha um problema com as piadas na escola. Porque eu sou Diogo Maria. E então ele veio com o Casimir Maria Fumaça, com o Mariazinha, com o Maria não sei o quê. E o Matias Amaral tem aquela cena. Isto até é um bocado ordinário. Mas é o Matias, o Amaral, não o Matias. E eu não queria. O irmão dele chama-se Matias. O Manoé Amaral. Mas pronto, mas serve. É o Matias. Matias. Olha como eu estou. Matias. Aiii. Bom. Não é fácil. Matias, Jesus. Por acaso não. Nunca havia muito essa coisa de que os atores mais velhos eram... Os atores portugueses mais velhos eram muito duros. E... Havia uma atriz que me fez um bocadinho a vida difícil. É tal. Nunca podes dizer que... Não, por acaso é outra. Ok. Fez um bocadinho a vida difícil. Uma vez até... Uma vez tive que... Ela punha-me tão nervoso, essa mulher, que uma vez tive que a cumprimentar no café... No café-teatro. E para me levantar da mesa para ir cumprimentar... Para me levantar da cadeira para ir cumprimentar, virei uma mesa. Pá, de tão nervoso que... E não foi de caiba. Tipo... Foi tipo... A mesa veio atrás de mim. Veio tudo atrás de mim. E... Foi a única atriz que me disse tipo... Quando me viu, tu não és ator. Porque tu... Não era. Entrei num casting e... E como é que fez isso? É pá, porque... Você foi dar uma curva ou...? Não, não foquei nada. Fiquei a tremeir da cabeça aos pés, porque era uma atriz mais velha e respeitava bastante e... E fiz uma coisa por acaso feia. Mas indo a estudão? Sim. E fiz... Sim. Se tiver que ser. Mas... E fiz uma coisa por acaso feia. Porque... Que me arrependo de ter feito. Mas vou contar. É horrível isto que eu fiz. Eu encontrei uns anos mais tarde. Até tenho vergonha de contar, mas vou contar. Eu encontrei uns anos mais tarde e estava bem, não é? Estava bem sucedido. E disse-lhe, olha, já viste onde é que tu estás e onde é que eu estou? É isso? Foi mal. Antes de começarmos a gravar. Ela ia gravar uma cena comigo, antes de ir à ação. E eu disse, já viste onde é que tu estás e onde é que eu estou? A ação! Isso foi horrível. Mas ela fez isso? Desculpa. Não, não. Ficou a olhar para mim da mesma maneira que eu fiquei a olhar para ela quando ela disse... Mas percebeu porque acabas a dizer isso. Se lembrava-se do... Claro que se lembrava. Se me morresses hoje, qual era o trabalho que tu achas do qual... Me orgulhava mais? Sim. Pedro e Inês. Seria se fosse agora? Sim. Eu adoro fazer novelas, adoro todo o tipo de expressão enquanto ator, mas por várias razões. Porque aquilo era cinema de autor. O realizador andava há dez anos a querer fazer aquele filme e a ganhar dinheiro para querer fazer aquele filme. Portanto, o amor que ele tinha àquele projeto. Aquilo era a ideia dele. A forma com que ele quis escolher, como ele escolheu as pessoas. Depois também a liberdade que ele me deu e toda a liberdade que nós... Todas as conversas que tivemos, o processo criativo foi tão rico. Quantas vezes é que já viste o filme? Por acaso não vi o filme assim tantas vezes. Vi várias versões, vi os cortes todos. O primeiro corte tinha três horas e o filme acabou. E o filme acabou com duas horas, acho eu, ou uma hora e tal. Depois vi com algumas pessoas, mas mais olhar para a cara das pessoas sem elas saberem do que... Para veres as reações. A primeira pessoa que viu o filme foi a mãe do Cojo. Do Oliver, estou a brincar. Sim. E qual foi a reação? Ela gostou? Gostou do filme, por acaso. Ela nunca gosta de nada. E gostou do filme. Estamos a falar da Jéssica. Sim, sim. E... Mas vi várias vezes o filme porque fui acompanhar algumas estrelas e... Mas por exemplo, tu, das conversas já tivemos, eu sei que tu gostas de editar, gostas de cinema. Tu estás a ver um filme? Ah, havia coisas que faziam diferente do que ele fez. O filme não é meu, é dele. Sim. Acontece muito isso. Estás a ver uma coisa a pensar se fosse eu fazia de uma maneira diferente? Mas de minha? Não. Estás a ver... Imagina o Pedro Inês ou outro qualquer. Estás a ver um filme teu. Estou a dizer onde tu entras. Ah, sim. Eu disse... Consome-te muito isso do... Aqui tinha feito de outra maneira, aqui tinha feito... Depende. Ou consegues te abstrair aí? Não, não consigo. Mas em cinema é diferente. Em cinema podes ver um ensaio. E dá para corrigir. É outro ritmo. Dá para corrigir os pormenores. Em televisão é mais... Eu acho que é um trabalho mais de entrega. E se tu... Ou seja, a partir do momento que corta já não é teu. E se tu vais ver... E se tu vais ver a seguir a tendência é... Para ficar-se a pensar no que é que poderias ter feito melhor. E é um produto... E é um produto que... É muito mais de... De lançamento... De lançar dardos. Tu tentas treinar a pontaria e vais... Ah, se calhar acertei ali. Mas... É mais desse arriscar. Enquanto que o cinema... Tu trabalhas muito mais um pormenor. Eu costumo dizer... Até mais... Se calhar que o teatro. Tu tens um plano fechado da mão a abrir a maçaneta da porta. Se tu estives a tremer um bocadinho isso vai ter... Isso vai contar uma história. E no teatro a partir da terceira fila também podes estar a tremer um bocadinho. E eu se estiver sem óculos nem na primeira fila vou ver o senhor a tremer das mãos. E por isso é isso que eu gosto no cinema. Mas tive três mil horas de conversas com o António Ferreira que é o realizador e foi ele que montou o filme a achincalhá-lo e ele a achincalhar-me a mim. Porque havia coisas que discordávamos. Mas o filme em último caso é dele. Até agora é a tal peça que tu tens. Sim, sim. E a cena da construção. Eu dormia com uma espada que não usei praticamente no filme. E a cena de encontrares. Descobris. Havia um grito que o gajo dava quando ela morria. E descobris a cena do grito mesmo preenchido. Porque é que... E havia uma descrição do livro da Rosa Bate Faria como é que era o grito. E tu descobris essa cena. É muito giro. Isso é o que me move. Sim, gostava. Gostava de poder fazer mais cinema. E gostava que em Portugal se fizesse mais cinema. Gostava que o público visse mais. Mas eu percebo que seja difícil. Tens 10 mil opções de filmes. Vais gastar 20 euros quase para ir ao cinema. Porque tens o carro, o jantar. E te queres arriscar porque não vais todas as semanas ao cinema. Eu percebo, mas... E há pessoas tão zangadas com o cinema em português. Mas... Gostava que houvessem mais do que 57 mil espectadores no filme. Mais visto do ano. Por exemplo, o Joker. Com que idade é que tu achas que o minuto podia ver? Posso perguntar aqui uma coisa ao Ismael que está atrás das câmeras. Viste o Joker? Não. Não. Estás a ver. Mas... Eu acho que isso tem a ver um bocadinho com o entendimento. Porque tu podes ser um miúdo. Tu podes ver um filme com qualquer idade. Agora é que tu podes entender aquilo ou não. Eu levo meu filho às vezes ao teatro. E no outro dia fomos ver uma peça de teatro que eu não gostei. Infantil. De repente... Aquilo era papudes de 5 anos e de repente estava um... Eu já havia pensado na atriz que vai ver. Mas pronto. Não gostei. E de repente é o cérebro. Tu falaste com o teu cérebro. Tipo... Epá... Isso era peça? Era. E o meu filho não vai perceber que ela está a fazer de cérebro. Mas ele gostou? Não. Teve medo. Eu pergunto-lhe como é que foi a peça que fomos ver. Ele... Assustadora. Epá... E apagavam as luzes e sinapse e... E eu acho... Eu acho que aí... Aí nem me vencem na cena do... Ah, não. Mas provocámos uma sensação ao teu filho. O teu filho sentiu medo. Epá, não. Não é uma história. E eu, por exemplo, gosto quando tu mostras um desenho. Acho que é um bocadinho a mesma coisa como ver um filme. Não é? Ele tem que conseguir perceber. O meu filho agora vê desenhos animados de ninjas. E consegue perceber aquilo. E eu pergunto-lhe depois. Ele conta uma história. E aquilo até é engraçado. Eles dizem lá uns chavões da vida engraçados. Eu acho isso. E ele percebe. Mas isso é que... Eu tenho de conseguir ter uma conversa com ele depois. O meu filho, se fosse ver o Joker agora, para já ia ficar só na cara do gajo. Não ia sair daí. Não ia fazer outras leituras. Sim, é muito novo. Voltando agora outra vez para o... Para ti, em geral, como homem. Por exemplo, se tivesses pensar em três momentos da tua vida que... Te moldaram? Conseguias defini-los? Agora, se calhar, consigo defini-los melhor. Três momentos que me moldaram. Quando tive que decidir... A minha decisão de escolher o meu caminho profissional foi... Eu tive que vir à costas à minha família. Eu respeito imenso a minha mãe e o meu pai. E eles querem o melhor... Os pais querem sempre o melhor para os filhos. Pode não ser certo, mas querem sempre o melhor para os filhos. E fui muito aconselhado a não escolher este caminho. E, felizmente, eu escolhi a minha cena. Escolhi pela minha cena e... E hoje, em dia, olho para trás e fico orgulhoso de como é que eu... Esse é o primeiro momento. Não vejo-me mais para trás na tua infância alguma coisa que possa ter moldado. Não gosto nada de dizer, mas hoje em dia percebo que me moldou e que... Não gosto nada de dizer porque parece... E, oh, gajo, coitado, traumatizado com aquilo. Zero traumatizado. Às vezes não tem a ver com traumatizado. Tem a ver com... A separação dos meus pais. Tem influência, claro. A separação dos meus pais, mas na altura aquilo foi tudo muito bem feito. Não foi uma coisa nada traumática para mim. Moldou-me até em outras coisas. Eu acho que as pessoas, quando não estão bem, têm que separar. As pessoas quando... Acho que é um sinal de respeito. Acho que é um sinal de maturidade. Acho que é um sinal de amor até. Que é... Epá, isto que nós temos é uma merda. Eu vou te deixar ir para teres uma coisa melhor. Porque lá está. Nós temos filhos e nós vamos ter uma relação para sempre. Estás a ver? Portanto, isto é... Até uma cena... É amor. Estás a ver? Do que virares a coisa... Jogares o jogo ao contrário. Que é... Agora vamos andar aqui à mocada e eu vou ganhar e tu vais perder. Temos grupos de amigos e facadas e... E, se calhar, aprendi com isso. E isso, hoje em dia, sei que isso me moldou bastante. A seguir, se calhar, a minha escolha profissional e depois, obviamente... O assunto que nos trazem este programa... Não, estou a brincar. E depois, quando descobri que sou adito. Isso também foi uma luta pessoal gigantesca porque... Epá, ninguém quer ter este defeito que podes considerar que é um defeito de caráter, que hoje em dia aprendi a subverter isso e jogo. Isso é uma... É uma coisa que me ensina... Me ensina... Que me põe na vida de outra maneira. Por isso não... E nenhuma destas coisas a vejo de uma forma negativa. Quando tu chegaste e desististe do curso de arquitetura, os teus pais passaram-se? Chegaste e disseste, vou sair... Mas isso foi. Foi um bocado assim. Vou sair do curso de arquitetura, isto não é para mim. Mas daí, saí do curso de arquitetura... Vou dizer arquitetura outra vez. Saí do curso de arquitetura para o nada. Eu fui tipo, vou desistir do curso de arquitetura. Por quê? Tu ainda nem sequer tinha fazido o casting nem nada. Não, não, não. Só tinhas decidido. Não, não, não. Pois aí fui para Direito. Fiz uns meses de noite. E há sítios para sair em Lisboa todos os dias da semana. Foi o que eu descobri. Fiz um curso de noite e depois... E depois, quando chegou a ter que decidir o que é que eu tinha que fazer, eu decidi ir para Direito, porque o meu tio é advogado, o meu avô tinha sido advogado e era um advogado excelente. E eu pensei, se calhar aqui vou-me safar. E aquilo que disseste ao bocado, te viraste da atriz mesmo antes, que não devias ter feito. Não, mas ninguém ouviu. Só entre mim e ele. Mas, alguma vez, alguma coisa parecida, disseste ao teu pai e à tua mãe, agora que és bem-sucedido, bem? Não. Não, por acaso não. Mas eles também viraram, eles a partir do momento... A minha avó tinha, eu conto esta história em imensos sítios, a minha avó tinha uma cena horrível e até fez uma vez uma... uma cena-ça naquelas almoçaradas de Natal e a minha família é muito conservadora, fez uma cena-ça, este tens de ser deserdado, porque eu nem sabia que isso ia, eu pensava que estava uma cena do padrinho, uma cena de deserdar. E... E a minha avó estava a morrer nos cuidados intensivos. Eu já conto esta história em muitos sítios. mas é uma cena de filme, os cuidados intensivos, que eu só entrei porque o meu pai é médico, e uma cena de um corredorico... A avó da parte da tua mãe ou do teu pai? A mãe do meu pai. Um corredor infinito, a senhora que era uma senhora... gorda, pronto, grande, gorda, estava magríssima, fez-me imensa... Eu disse ao meu pai, ela é que pediu para te ver. E eu disse, pá, mas eu não quero vê-la assim. Eu prefiro guardar... A idade é que tinhas? Eu sou uma merda com estas idades. Não importa, mas... Não sei, mas já era crescidinho, já tinha para aí... Estou a pensar no casaco que tinha vestido. Mas se já te ia deserdar é porque já tinhas deixado o curso? Não, já tinha começado a trabalhar. E a minha cena da minha avó era, tens de ser deserdado, vás para essa vida boémia. A vida dos atores é uma vida boémia, não é? E toda a gente sabe que não. Não. Mas... E não tem que ser. Mas... E ela chamou-me para ir lá e ela dizia, cobras e lagartos, que nunca vi essa pouca vergonha e que não via os meus trabalhos. Mas não foi a última coisa que te disse? Não. E quando eu cheguei lá aos cuidados intensivos, a senhora que já nem falava, pôs-me um papel no bolso de um sobretudo que eu tinha. Andámos, depois foi-me embora daquele... E eu não abri a porcaria de papel. Fomos até... Depois saímos daquela porcaria... Mas ela já não falava? Não. Estiveste só um bocadinho com ela e... Pá, tive. Ok. E... E depois o que dizia no papel era, vi todos os teus trabalhos. Ah. Mas fuck, mas estás a ver? Sim, incrível. E adorei a senhora, esperou aquele tempo todo. E ainda tens esse papel? Diz-me. Diz-me que sim. Claro! Não ligo nenhuma a essas coisas, sabes? De... Mas por acaso não tenho esse papel. E agora as pessoas mudaram de canal. Não mudam de canal porque ainda... Não, neste momento pensaram... Este gajo é uma besta. Não é nada. Não sou porque... Mas pronto, guardaste a memória. Essa história... Mas foi importante para ti? Ou não? Não. O que eu tiro dessa história é... Bem, olha até onde é que vai o orgulho de uma pessoa. Está bem, mas ao mesmo tempo... Não consigo, por isso fiquei tipo... Não, não acho que seja o orgulhoso. É o deixar de ser orgulhoso. É dizer... Ei, apesar de tudo acompanhei-te. Estava mesmo preocupada contigo. Não te esqueças com os mais velhosos. Mas podia-me ter dito mais cedo que a cena do... Dizem que nunca é tarde. Deve-se dizer certas coisas. É, pá, eu... Olha... Mais tarde era nunca te ter dado o papel. Não, e a cena do... É uma perda de tempo. É uma perda de tempo. José Santana. Desculpa, mas... Às vezes é uma perda... Tu achas que era super querida. Foi super cinematográfico, mas é uma perda de tempo. O que é que é uma perda de tempo? O orgulho. Tu não tens? Cada vez menos. Cada vez menos. Digo o que penso e tento ser... Pá, acho que... Há uma tendência... Eu acho que o cool, hoje em dia, é tu saber te relacionar com as tuas emoções e conseguires ser o mais honesto possível com isso. Para mim, isso é ser cool. Sim, mas, por exemplo, imagina o teu filho. O filho, sei lá, aos 20, chega ao pé de ti e diz... Pá, queres ser ator porno? Tu não passavas? Pá, mas é um problema meu. Vou ter que guardar isso para mim. Eu digo... Não tentavas aconselhar? É pá, não faças isso, podes... Não sei como é que... Não posso fazer isso? Acho que a minha cena é... Man, então vamos lá, anda daí... Vamos buscar ali a cena... Então tens de ser o melhor. O pai realiza o primeiro. Olha... Pergunta-me... Eu sou a favor da igualdade de uma maneira geral. Para mim, venha ao que vier. E a única coisa que me faz alguma confusão é pensar com um filho meu e dizer... Pai, eu quero mudar de sexo. E se algum filho meu vier dizer isso um dia, se não tiver visto isto aí... É um problema meu. É uma coisa que eu tenho que resolver. Porque eu vou... Tenho que me incentivar. A única coisa que eu posso fazer é mostrar-lhe uma realidade. Eu quis uma moto. E uma... Quando tinha... Fiz 16 anos. E o meu pai é médico-ortopedista. Levou-me ao hospital de Santa Maria. E pronto. E eu pedi outra merda qualquer. Não, é aquele que cada vez que houve um acidente de moto... Porque ele anda de moto. É, eu percebo a ideia. Mas, entretanto, já tive duas motos. Mas... Mas vendi agora. Que tenho filhos vendi a moto. Eu também era uma vespa. Ah, especial. Mas pronto. Mas acho que não... Acho que não. Acho que são... Lá está. Há coisas do orgulho e há coisas... Eu não posso castrar-te dessa maneira. Claro. Só que uma coisa é o que nós achamos e depois é às vezes na situação ficamos assim... Mas às vezes a tua opinião julga-me. E às vezes a tua opinião influencia-me. Isto está a ficar um programa... Um programa... Normal. Nós somos influenciados mesmo. Mas às vezes a tua opinião tem uma influência. Pode ter uma influência sobre mim. E para mim... Olha, o Herman tem aquela frase espetacular. As opiniões são como as vaginas. Cada um tem a sua. Se eu não te peço a tua opinião, estás a ver? Não me deixes. Às vezes... Às vezes não quero. Não me... Mas como pai não vais sentir aquela coisa aí, fazes parte teu também de aconselhar? Isto é diferente. Mostrar o mundo. Mostrar uma realidade que eu posso acreditar. Mostra-te a realidade. A minha opinião não é morro aqui. Um filho teu chegar ao pé a ti e dizer, eu sou gay, não te faz qualquer confusão. Não. Vou mudar de ser que já... Só pela cena física de cortar a pilinha. Estás a ver? Isto é um programa onde se diz pilinha e programa. E com a pilinha põe-nos o pico. Não, pilinha podes dizer, senão eu teria de outra coisa. É o pilinha. Pilinha. Pá, isso faz-me confusão, mas... Sei lá. Mas eu resolvia isso. Na boa. Mas o teu pai soube que a tua avó te escreveu esse papel? Soube que ele até obrigou-me a ler ao lado dele. Obrigou-me. E eu? Como é que o teu pai reagiu? Estávamos os dois ali ao pé da Cufa Infante Santo, encostados a um carro. E ficámos mais ou menos assim. Pronto. E não houve muita conversa. E ela morreu em pouco tempo? Sim. A seguir a isso? Não, espera aí. Mas acontece muito as pessoas começarem a falar contigo como se te conhecessem. É horrível. E eu vou em jogo. E eu vou como se te conhecesse também. No supermercado, às vezes, há pessoas que me vêm abordar e eu penso, se calhar conheço-te de algum lado. Já te pediram dinheiro assim? Não. Nunca? Porque às vezes... Pedir dinheiro? Não. Esperem às vezes no Instagram, mas eu não dou. Assim... E aquelas histórias que ouvimos dos famosos no Instagram de repente recebem fotografias de miúdas... Recebes muito disso? Comparativamente com colegas meus acho que recebo pouco, mas eu também... Mas eles podem inteiramente ir. Eles mostram-me. Ah? Eu tenho... Eu acho que as pessoas me respeitam um bocadinho e acho que me respeitam um bocadinho. Tenho filhos, tenho... Mas já te sentiste tentado? Da forma de aproveitar... Sabes que a primeira vez... Eu abro quase todas as mensagens que me mandam. Nessas mensagens normalmente são vídeos ou fotografias ou não sei o quê. Eu abro quase todas as mensagens que me mandam ou... Às vezes. Outras vezes não. Depende da fase, da altura em que estou. Mas... E quando... E respondo muitas vezes. E quando já sei, olha, esta... Já nem vejo. Já pago. Porque não é a minha cena. Não é isso que me dá... Mas sentes o quê? Que descartam-te a mandar uma coisa tão íntima porque sentem que te conhecem muito bem? É pá, não. Ou não? Acho que é mesmo só uma taradice e pronto. Aquela cena de... Uma ideia com... Sei lá... Também te acontece? Não. Não. Uma masturbação... Sei lá... É uma cena assim... Me diz tu... Teste ao bocado. Não, não. Não estou a mentir porque me mostro. Tu mostras? Ou não? Não, não, não. Apesar de tudo que reservas a... Não reservo. Mas não tenho... Não é para mim um... Um troféu. Não é... Tu és muito ligado a esta coisa dos animais, do SOS. Não achas que quando se adota um animal é quase como... Com todas as diferenças. Mas... A responsabilidade como se fosse um filho? Tens a responsabilidade de um ser vivo nas mãos. Ponto. Agora, eu não posso deixar o Oliver sozinho em casa. Eu detesto deixar o lobo sozinho em casa. Mas posso deixá-lo. Agora... Com todas as... Com todas as diferenças. Com todas as diferenças que há. Mas acho que é mesmo... A responsabilidade é por um... É por um coração a bater. Tu pões-te muito as fotos dos teus filhos. Sim. E gosto de... Gosto de... É a minha vida. Faz parte da minha... Eu sou pai. É uma cena que faz parte. Estás a ver? Ou seja, eu não conto... Eu aí não minto muito... Não minto quase nada no Instagram. Posso pôr uma fotografia antiga, mas não queria um personagem que não sou. Já fui mais preocupado com isso. De tentar parecer... É tão mais cansativo do que seres um... E isto é tão... Não dar assim tanta importância a um post. Ou o número de likes vai ter. Não é isso. Isso não dá muita importância. Mas é ficares obcecado com aquela do politicamente correto e tem que parecer. E eu sou o não sei o quê e tenho que parecer não sei o quê, não sei o que mais. Pronto. Às tantas posso... Se eu fosse aquela ideia pré-concebida do que é que eu deveria ser, se calhar até lucrava mais com isso. Mas não sou comercial nesse sentido. Nesse sentido, não sou comercial. Preciso ser autêntico e não ter uma porrada de decenas de marcas. Mas aí é verdade. Gosto de ser pai e... Ah, tenho filhos de não sei o quê. Achas que é fácil agora com o teu estilo de vida, ou estás a viver tanta paternidade ou isso, uma mulher poder se aproximar de ti? De repente apaixonaste-te? Sim, acho que sim. Então não. Acho que é super... Acho que sim. Por favor! Por favor! Não, claro que é. Claro que é. E até... É quase como ir passear com o bebê para a praia. As mulheres adoram bom pai. Mas não andam à procura de assim... Acho que estas coisas acontecem. Mas não... Mas acho que sim. E nos dias de hoje estão não. E tens tantos exemplos. Mas não pensas nisso por agora. Como assim? Em apaixonaste-te. Isto não... Se não estives apaixonado neste momento. Dá uma boa música de fundo. Vamos pôr... Então vou agombar um piedinho... É... 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 É...